A média de produtividade de soja no Brasil é de 55 sacas por hectare, mas poderia ser maior. Toda safra, pragas roubam a produtividade e são um problemão na lavoura. As resistências no controle às pragas podem causar prejuízos de até 21 bilhões de dólares, somente nas culturas de soja, cana, milho e café. Por isso, está sendo lançada uma nova linha de produtos que promete ajudar o agricultor nessa missão. Tendo São Paulo como cenário, a IHARA apresenta uma nova molécula, inédita no Brasil, o inseticida à base de dinotefuran. É uma molécula com ação de choque muito grande e um período de controle maior do que o produtor está acostumado com os produtos que ele utiliza hoje. E mostra um diferencial na velocidade do controle, ou seja, mais rápido, comparado com outros inseticidas ou inseticidas da mesma família dele. E isso, muito provavelmente, é a sua solubilidade maior. O período de controle, não diria nem que é o residual, mas o período, por dar um controle inicial alto, a reinfestação leva mais tempo. E isso é um ganho enorme, uma vantagem enorme. Nas últimas três safras, as pragas sugadoras exigiram até duas vezes e meia mais aplicações para controle. A solução chega para cigarrinha na cana de açúcar, mosca branca da soja e bicho mineiro, ferrugem e cigarra do café, além de outras culturas. Que ele não perca o time de aplicação, não perca a mão de aplicar no período ideal. Mas se ele perde a mão, e às vezes é por uma questão de operacional, de chuva, como você tem uma performance dele alta, de eficiência, então isso pode superar o fato dele ter tido que aplicar cinco dias atrás e ter conseguido aplicar só hoje. Então, em algumas condições, essa é uma recomendação importante também. Que realmente ele consiga interferir no controle dessas pragas no momento que elas não tenham causado danos ainda e que, como o nosso produto entrega uma eficácia superior, que ele não venha ter dano no decorrer da safra.